No próximo capítulo de Amor Perfeito, uma grande tragédia irá acontecer, já que Marcelino não vai conseguir conviver com o fato de que Maré terá que ir embora da Irmandade, fazendo com que o garoto saia correndo desesperado após um surto. Porém tudo vai piorar muito quando ele entrar em uma mata e acabar sendo picado por um escorpião, correndo sérios riscos de perder a sua vida. Além disso, Orlando vai fazer de tudo para salvar a vida de seu filho, fazendo com que tanto ele, quanto Maré, sintam um desespero enorme ao ver que o quadro de saúde de Marcelino só vai piorar. E para finalizar, Gilda como sempre vai arrumar um jeito de colocar o dedo na vida de Maré. Já que mesmo com essa grande tragédia, a vilã vai tentar dar em cima de Orlando mais uma vez. Deixando todos impressionados com a reação do médico ao ser abraçado pela vilã. Você acha que a decisão do bispo de tirar Maré da Irmandade foi acertada? Ou você acredita que a mocinha deveria continuar sendo acolhida pelos padres? Deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, me diga também de que cidade está assistindo Amor Perfeito. Considere deixar seu like no vídeo, ajuda muito a gente. Tudo deve acontecer logo após Marcelino começar a sofrer bastante por ver que sua mãe terá que ir embora da Irmandade. Fazendo com que ele tome uma atitude surpreendente. O garoto cheio de revolta irá dizer, ela não vai mais ser minha mãe. Não vai mais morar comigo. Não vai mais me botar na cama e nem contar histórias antes de dormir. Isso não é nada justo. Fazendo com que ele se solte do abraço de Maré e saia correndo desesperado ao saber que sua mãe não vai mais ficar com ele. Deixando todos assustados sobre onde o garoto vai parar. Mal sabendo eles que essa história vai acabar de uma forma bem trágica. Logo em seguida, os padres vão sair pra todo canto tentando encontrar Marcelino, porém acabarão fracassando. Ele então aparece dentro de uma mata fechada após a sua longa caminhada, onde irá falar consigo mesmo. Eu não acredito que a Maré está indo embora. Eu não posso perder a minha mãe pela segunda vez. Por que a vida tem que ser tão injusta comigo? Mas eis que ao se sentar próximo a uma pedra, eis que ele vai tomar um grande susto. Já que ao sentir uma pontada, o garoto logo verá um escorpião. Se dando conta que foi picado pelo animal. Marcelino entra em desespero e tenta correr de volta pra casa, pois ele sabe o quanto aquele animal é perigoso. Porém o garoto irá fracassar, já que o veneno fará efeito e ele logo acabará desmaiando por ali mesmo, deixando todos assustados com o que vai acontecer com o filho de Maré. Enquanto isso, o casal junto aos padres continuarão procurando por Marcelino em toda parte. Perguntando inclusive na cidade se alguém viu ele. Mas eis que Orlando vai adentrar a mesma mata que Marcelino se enfiou, não demorando muito pra encontrar o garoto e ver que ele estará desmaiado no chão. O médico diz. Meu Deus, ele está soando frio e está com febre. Ele foi picado por alguma coisa. Ao se aproximar e ver o tipo de ferimento em Marcelino, o médico vai deduzir que se trata de um escorpião, pois ele já atendeu casos assim antes. Ficando em estado de choque ao ver que seu filho está lutando pra sobreviver enquanto o tempo passa. Na cena seguinte. Orlando invade o hospital onde trabalha com toda a pressa do mundo, pedindo para que seus companheiros preparem alguns medicamentos pra tentar inibir o efeito do veneno e fazer com que eles tenham mais tempo pra salvar a vida de Marcelino. Orlando então cuidará muito bem do garoto, pois ele está bastante apegado a Marcelino. Logo após o garoto já ser internado, será a vez de Maré sofrer muito com a possível perda de seu filho, fazendo com que Orlando tenha que tentar acalmar a sua amada a todo custo. Maré vai descobrir que o garoto está no hospital correndo sérios riscos de vida, deixando a mocinha bastante preocupada com ele. A administradora vai aparecer ao lado de Orlando. Ela diz. Como Marcelino está? Você já tem notícias sobre o estado dele? O médico responde. Tenha calma Maré. Por agora tudo que a gente pode fazer é esperar. O soro precisa fazer efeito nele. Por sorte o Marcelino foi encontrado com tempo pra gente tentar tratar essa situação. Eu não vou mentir pra você meu amor. Ele não está nada bem. Prometo fazer de tudo pra salvar o Marcelino. Afinal você sabe o quanto eu também estou apegado nele. Se não o pior poderia ter acontecido. Ela responde. Isso é tudo culpa minha. Foi porque eu saí da irmandade. O coitado ficou abalado e fugiu. Sofrendo muito ao ver que o seu filho pode não sobreviver. Orlando responde. Não é a hora pra você ficar se culpando meu amor. Você não saiu de lá porque quis, mas foi por ordem do próprio bispo. Agora a gente precisa ter calma e esperar. O nosso apoio vai ser muito importante pra que ele fique bem nesse momento tão crítico. Porém o que já era ruim, vai ficar ainda pior. Os dois serão interrompidos pelo dono do hospital, que diz. Desculpa atrapalhar. Mas o estado do Marcelino piorou. Ele não está respondendo muito bem os medicamentos que demos pra ele Orlando. Fazendo com que o casal fique em choque ao ouvir as palavras do médico. Orlando então vai correndo até o garoto pra tentar fazer alguma coisa por ele. Deixando o Marê com uma agonia imensa sobre como será o futuro de Marcelino agora. Ficando cheia de medo de que o garoto perca a sua vida e ela sinta novamente a dor que ela sentiu ao perder o seu primeiro filho. Um pouco mais tarde, Orlando vai sair da enfermaria bastante acabado com tanto estresse que está passando com o estado de saúde de Marcelino. Porém, eis que a cena vai ficar ainda mais interessante. Já que Gilda vai aparecer pra ver o que estaria acontecendo. Tentando mais uma vez se aproveitar de uma fragilidade de Marê para dar um bote em Orlando. Ela diz. Eu soube da tragédia que aconteceu com o Marcelino. Sei das diferenças que a gente tem, mas confesso que fiquei bastante preocupada com ele. O Marcelino é um garoto tão bom, não merece passar por um sofrimento desse. Por que esse menino estava sozinho? Quem deixou ele entrar numa mata tão perigosa? Orlando responde. Foi por sua culpa Gilda. A Marê teve que sair da Irmandade depois de ter sido denunciada por você para o Bispo. E nem adianta mentir, porque o Júlio viu os registros de suas ligações para o Bispo. Gilda responde. Mas assim você me insulta Orlando. Eu não sei se você sabe, mas sempre que posso eu ligo para o Bispo. Ele é um velho amigo meu. Por isso o seu amigo advogado deve ter visto o meu nome nos registros. Mas enfim, eu não estou aqui pra provar nada. Só quero prestar o meu apoio ao Marcelino, e a você nesse momento difícil. Eu sei que você não acredita em mim. Mas eu tenho muita vontade de te conhecer Orlando. Quero te mostrar que não sou aquele monstro que dizem por aí. Você por acaso tem alguma previsão de quando o Marcelino vai sair? Quero dar um presente a ele. Orlando fala. Sinceramente eu não sei se ele vai aguentar essa situação. O veneno está sendo bastante rigoroso com o corpo dele. Afinal ele também é uma criança. O que dificulta bastante as coisas. Gilda então ao ver o sofrimento do médico, vai se aproximar de Orlando e vai dar um grande abraço nele. Fazendo com que o amado de Maré não faça nada para impedir. Já que de fato ele vai estar muito triste com a situação de Marcelino. E essa será a primeira brecha para que Gilda comece a se aproximar cada vez mais do amigo amado de sua inimiga. Deixando claro que a vilã quer tirar Orlando dela. Mas eis que essa cena também vai ficar marcada pela presença dos padres. Que vão acabar vendo o abraço dos dois. Padre Donato comenta. Essa Gilda é mesmo uma sem noção. Se aproveitando do pobre coitado para se aproximar dele. Se a Maré ver isso ela vai ficar bastante irritada. Frei João comenta. Só espero que seja um abraço. E que o Orlando não comece a se interessar por essa mulher. Afinal a gente sabe muito bem que a Gilda é bastante habilidosa para manipular as pessoas e conseguir o que quer. Gilda então vai ver os padres olhando eles. Fazendo com que a mulher logo se afaste dele e tente disfarçar tudo o que acabou de acontecer. Ela diz. Me desculpa por isso, mas de fato achei que fosse necessário depois de te ver tão abalado. Orlando responde. Está tudo bem. Muito obrigado por seu apoio. Se Deus quiser vai ficar tudo bem e vamos conseguir tirar o Marcelino dessa situação. Mal sabendo Orlando que algo bastante inusitado vai acontecer. Já que após esse momento dos dois. A vilã de fato vai começar a se apaixonar por ele. Fazendo com que Gilda deixe até mesmo Gaspar de lado para tentar um novo romance com Orlando. Logo em seguida, Maré vai aparecer para falar com seu amado. Ela comenta. O que a Gilda estava fazendo aqui? Ele responde. Ela veio prestar a solidariedade dela pra gente. Disse que podemos contar com ela se o Marcelino precisar de alguma coisa. Maré responde. E você acreditou nela né? Orlando diz. Claro que não meu amor. Eu sei muito bem que a Gilda é manipuladora. Mas confesso que não tratei ela da forma que deveria. Não consigo tirar essa situação do Marcelino da minha cabeça. Fazendo com que a mocinha também se entristeça com as palavras de seu amado. Ela comenta. O que você pretende fazer agora? Orlando explica. Pra ser sincero não tem mais nada a ser feito. Por isso você está me vendo tão abalado. Vamos manter os medicamentos no Marcelino. Mas só um milagre pode tirar ele dessa situação. Se una com os padres e faça uma roda de oração. Vai ser muito importante pra salvar o Marcelino. Deixando Maré ainda mais desesperada com as palavras de seu amado. Ficando com medo de perder o garoto. Mal sabendo os dois que essa história vai acabar com um verdadeiro milagre. Já que Jesus Cristo vai aparecer em um sonho pra Marcelino. E graças às orações dos padres e de Maré. Junto com os tratamentos médicos de Orlando, o garoto finalmente sairá dessa situação bastante tensa. Já em um futuro não tão distante na novela. Maré e Orlando vão ter um grande problema pra enfrentar. Onde a mocinha vai querer saber um pouco mais sobre o passado de seu amado. Ela diz. A gente já está noivo e nós nos conhecemos há bastante tempo. Mas a gente nunca falou muito sobre a sua família, né? Como eles são? Orlando engole seco e fala. Eu não me dou muito bem com a minha família, sabe? É um assunto um pouco difícil de tocar. Mas pra dizer que tenho alguém. Tenho a minha prima Lucília. Eu vivia com ela pra todo canto. Acho que seria uma boa ideia vocês duas se conhecerem. Mal sabendo Maré que Lucília odeia ela, já que além de saber das histórias da família da mocinha com Virgílio Lopes. Lucília também tem um grande amor por Orlando. Maré ainda diz. Eu gostaria sim de conhecê-la. Mas é só ela que está por aqui? Achei que teria mais gente na sua família. Você poderia falar um pouco mais sobre como eram os seus pais? Deixando Orlando tenso com as palavras de sua amada. Já que ele não vai querer entrar no assunto de que é filho de Virgílio Lopes. Ele diz. Bom, eles eram ótimas pessoas. Meu pai faleceu bem na época que a gente teve aqueles problemas e que você foi presa, como você já sabe. Mas é só isso mesmo. O resto da minha família eu não tenho contato. Deixando Maré bastante intrigada com o passado de Orlando, já que ela vê que o rapaz não gosta mesmo de falar sobre isso. A mocinha então vai pra sua casa, já que estará morando de fato com Júlio. Porém uma cena bastante inusitada vai acontecer. Já que a noite terá caído e ela estará no quarto do rapaz. Já que o filho de Verônica prometeu deixar a mocinha ficar lá enquanto ele fica na sala. O problema é que Júlio vai decidir entrar no seu quarto pra pegar alguns objetos. Porém não vai se lembrar que Maré estava lá. Fazendo com que ele veja a mocinha trocando de roupa. Causando um grande clima entre os dois. Já que enquanto Maré vai ficar cheia de vergonha com a cena. Júlio vai voltar a se encantar ao ver Maré daquele jeito. Fazendo com que todo aquele amor que o rapaz tinha por ela, volte à tona e ele só consiga pensar novamente em ficar com ela. Mal sabendo Júlio que essa situação vai fazer com que ele tenha uma briga muito séria com Orlando. E que além disso, seu relacionamento com Sônia também seja prejudicado. O que está achando de amor perfeito até agora? Deixe nos comentários a sua opinião. E chegamos ao fim do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.